Bom, então vamos agora calcular, resolver equações com o auxílio de logaritmos. Eu tenho aqui uma equação, porque tem a igualdade, e exponencial, porque o x está no expoente. E eu tenho aqui alguns valores que foram dados, que o logaritmo de 2 na base 10, quando não tem nada que é 10, e quando não tem nada que é 10. Então, para mim poder tirar esse x aqui, eu vou aplicar logaritmo na base 10, dos dois lados. Na base escolhida 10, para usar aqueles valores. Esse x passa para frente, x vezes logaritmo de 3 na base 10, igual a logaritmo de 2 na base 10. Como isso aqui é um produto, eu posso passar esse log de 3 na base 10 para o outro lado, dividindo, e nós teremos isolado x igual a log de 2 na base 10, log de 3 também na base 10. É claro que daí, como eu recebi essas informações lá em cima, eu poderia colocar 0,301 dividido por 0,477, fazer a divisão, fazendo a divisão, numa calculadora ou até mesmo a mão, aí vocês escolhem como querem fazer. eu tenho aqui, a minha calculadora, já está aparecendo, 0,301 dividido por 0,477, e vocês podem fazer na mão, essa divisão já não é o nosso objetivo, eu achei 0,631. Então, o x aqui, 0,631. Agora eu quero chamar a atenção que, poderia vocês não ter esses valores, em alguns cursos universitários, eles não dão esses valores, mas vocês chegaram até aqui. Então, vocês têm na calculadora, e a científica tem, uma função logaritmo. Aqui, logaritmo tem na base 10, que é esse aqui, e logaritmo na base E. Então, aqui está bem visível, né? Meu dedo, minha caneta está mostrando, logaritmo na base 10, logaritmo na base E. Claro que eu escolhi logaritmo na base 10. Então, para mim, na calculadora, eu vou lá e coloco esse logaritmo na base 10 aqui, logaritmo de 2, dividido por logaritmo de 3. E aí, eu aperto igual. Claro que vai ter que dar a mesma coisa. Aqui deu até mais preciso, né? Deu 0,63 e esse 1 aqui, não apareceu 1 como nosso resultado. Mas, então, eu também poderia, se caso o exercício não tivesse me dado, se o exercício não tivesse me dado essa informação aqui em cima, e eu tivesse que me virar apenas com a equação, eu poderia escolher qualquer outra base, até mesmo a base E. Tem que dar certo. Logaritmo neperiano de 3 na X. Agora, eu estou escolhendo a base E, que é também a calculadora, ela me fornece. Passa esse X para frente. X vezes logaritmo de 3. Logaritmo de 2. E aí, passa dividindo. X igual a logaritmo de 2, dividido pelo logaritmo de 3 na base E. E é claro que a nossa calculadora, que a gente já viu aqui, tem isso aí, né? Então, agora a base E é esse aqui, do ladinho, são as duas que tem. Logaritmo de 2, dividido por logaritmo de 3. Se nós fizermos igual, tem que dar a mesma coisa, é claro. Então, são as duas bases que nós vamos escolher, caso eu tenha que usar uma calculadora, porque as calculadoras geralmente têm essas duas bases de logaritmo. Então, uma base diferente de base 10 e base E, e logaritmo de X na base E, é a mesma coisa que logaritmo neperiano de X. Esse E é um número 2,71, aquela história toda, né? Então, se tiver escrito assim, é porque a base E é, pessoal. E aí, então, eu passo para a base que a calculadora foi projetada para calcular. Bom, então, para fazer isso, de novo, está lá em cima, passa dividindo. 4 na X igual a 30 e 3 dividido por 5. Aplica logaritmo dos dois lados, eu vou escolher logaritmo de 4 na X na base 10, porque a calculadora tem de 33 sobre 5. Esse passa para o outro lado, X logaritmo de 4 igual a logaritmo de 33 dividido por 5. E aí, eu passo dividindo. X igual a logaritmo de 33 quintos sobre logaritmo 4. E é claro que aí a nossa calculadora entra, e caso não tenha uma calculadora, eles terão que fornecer alguns resultados, tipo logaritmo de 2 é igual a tanto. mas nós aqui, como estamos praticando com a calculadora também, para que o pessoal de nível superior também está interessado, eu peguei e usei logaritmo mais 10, abro parênteses, 33 dividido por 5, fecho parênteses. E depois, embaixo, dividido por logaritmo de 4. 1,36 aproximadamente. Então, a resposta aqui vai ser X igual a 1,36 aproximadamente. Bom, para resolver essa questão aqui, eu recebi a informação e vou ter que usar ela. Só que aqui, no caso, a gente tem feito exercícios onde dava para cortar as bases. E aqui eu vou ter que usar o recurso de logaritmo, porque certamente não vai dar para cortar. Vamos fazer que aí a gente vai entender o que eu estou dizendo no transcorrer. Aqui é a mesma coisa que 2 na X sobre 2 na 1. Quando é negativo, a gente tem aquela propriedade que A na N dividido por A na M é A na N menos M. Então, eu posso, uma vez que está negativo, passar para baixo. Foi o que eu fiz aqui. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro. Vai ficar 2 na X 2 na 2 igual a 9. Vai ficar prosseguindo 2. Eu vou chamar o 2 na X de Y para facilitar a minha vida. E vai ficar Y sobre 2 mais Y sobre 4 igual a 9. Tira-se o mínimo múltiplo comum aqui de ambos os lados, que daí eu posso cortar. O mínimo é 4. 4 dividido por 2 dá 2 dá 2Y. 4 por 4 dá 1 dá Y. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 9 36. Posso cancelar porque eu fiz os dois lados do sinal de igual. Dá 3Y igual a 36. Y igual a 36 por 3. Y igual a 12. Agora o Y não é o que eu queria. Eu volto lá em cima. 2 na X igual a 12. Vocês reparem bem. Não vai dar para cortar. Não vai dar para cortar as bases porque elas são diferentes. Então eu vou ter que usar logaritmo dos dois lados. Aplicando logaritmo. E aí eu vou escolher a base que foi dada lá em cima. A base 10 porque foi dada essa informação. Ou então usa uma calculadora. Mas no nosso caso aqui o exercício foi dado. Log de 2 na X log de 12. Este X passa para frente usando a propriedade Zinho X vezes log de 2 igual a log de 12. Passa dividindo X igual a log de 12 dividido por log de 2. Se eu for numa calculadora e tirar o logaritmo e o logaritmo dividido tudo bem. Mas eu quero usar isso aqui. Então eu vou ter que transformar isso aqui 12 fatorado por 2 dá 6 por 2 dá 3 por 3 dá 1. Então é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 isso é o nosso 12 colocando ali onde está né log de 2 ao quadrado vezes 3 por log de 2 é um produto eu posso separar X igual a log de 2 ao quadrado mais log de 3 sobre log de 2 este 2 passa para frente X igual a 2 log de 2 mais log de 3 sobre log de 2 e agora finalmente eu posso substituir tudo que eu recebi que é log de 2 e log de 3 que é o que eu tenho aqui então vai ficar X igual a 2 vezes log de 2 é 0301 log de 3 é 0,477 dividido por log de 2 que é 0,301 e ao fazer esse cálculo eu tenho aqui como resultado e vocês podem fazer aqui nosso objetivo né X igual a aproximadamente 3,585 aí é conta de multiplicação soma não é objetivo agora só tem se são eu não é que não é pode me eles eu não é que não é isso se eu que não é isso não é que não é eu O que é isso?